A gente da casa da Candy, simplesmente pra falar um bagulho sério. Eita como tá de boa! Mas cê sabe que eu não tô aqui pra obedecer a regras de ninguém. Eu faço o que eu quiser é o que me dá na teia. Cê deve tá se perguntando, por que eu tô falando isso? Sou Pikmin Drake! Eu já disse que eu faço o que eu quiser. E basicamente tem regras. Mas ninguém disse sobre fazer uma casa no lugar que ninguém iria fazer a ideia que eu fizesse. É, eu tô falando dessa casa aqui. Essa daqui é a cabeça do meu personagem que o Lion fez pra mim. Basicamente é esse lugar aqui. Que... Oxi, do nada mano. Basicamente tem esse lugar aqui. Que é... Vai ser bem aqui que eu tô querendo fazer a nossa casa. Se eu cavar, vem aqui. Ó! Tem um espaço já aberto. Como se alguém já tivesse... Tá! Pega minha notinha, um creeper aqui dentro. Então eu vou fazer isso daqui na mão mesmo. E Dalia, eu consegui reformar esse terreno aqui. Que dentro dessa caixola aqui que é a minha cabeça que o Lion fez. E meio que eu consegui fazer algumas mudanças aqui. Primeiro que eu consegui abrir esse espaço aqui. Consegui mais ou menos abrir mais um lugar aqui pra conseguir colocar baús. Fazer uma decoração. E agora eu tenho que ir atrás de recursos pra conseguir isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos sair desse lugar aqui. Porque realmente vai dar muito trabalho pra fazer essa construção. Rapaziada, andando aqui pela vila já percebi uma coisa bem aqui. Que tem um beacon. Que tem... O nosso bloquinho favorito do jogo, né? Delite, diamante e esmeralda. Dá até uma pequena vontade de roubar. É, mas posso dizer até que o bagulho ficou bom. Andando aqui pela vila, eu vejo que tem a casa dos meus amigos. Vem aqui. E essa aqui é a casa do Tadrux. E eu conheço muito bem o amigo que eu tenho. E ele realmente deve ter recurso que ele junta. É, tanto no nosso universo, ele até que tinha mais recurso que eu. E olha que eu já tava até muito mais tempo naquele lugar. Mas vamos ver aqui nesse baú dele. Esse baú da frente. Deve ter mais coisas. Hum, tá tendo a imortalidade dando sopa aqui. Mas eu não vou pegar. Deixa eu ver. Ah, velho, madeira de pétula. Será que se eu pegar só um pouco pra enfeite e depois devolver, não vai ajudar... É, não vai dar nada não, né? Eu espero, né? Hum, diamante dando sopa. Mas o que eu tô precisando mesmo, gente, é de Ardózia. É, é o Ardózia. Ardózia Missal. É esse bloco que eu tô precisando. Que ele vai ajudar a gente a fazer um... Galera, gente, tava aqui minerando. E olha o que eu achei. Tá, poxa, é esse bloco. Esse, esse mesmo. E eu vi que tem um bloco que eu quero usar na minha construção. Calcita, velho. Consegui essa daqui. É o bloco que eu vou precisar. Calcita também é um bloco muito bom. Mas vamos lá ao que interessa. Cês viram que no começo do vídeo, eu falei que eu não ligava pra nada e nenhuma regra que fosse me dada. Não sei se você conseguiu entender a qualidade que tava essa print, mas... É. Vai ter três donos. O dono da Deep Dark, que eu já fui contra os princípios dele. Já fui contra os do Nether, porque eu me nerei na Deep Dark, literalmente. E... O dono do Dente. Como eu disse? Regra nenhuma. Que eu vou escutar. Beleza. Eu já achei outra Deep Dark que não é a do Lion. É. Tá na hora de lutear esses baús. Tem que tomar cuidado com o Warden, velho. Eu tenho um cagaço disso. Deixa eu ver se não tem ninguém. Bora lá. Véi. Ah, não. Mó medo que spawniu o Warden aqui, velho. Mas bora lá. Opa. Já temos uma maçã encantada. Nice demais. Tamo bem já. Eita. Barulho. É melhor a gente sair daqui logo. Agora vamos lutear esse outro baú. E tem uma bússola. Também tem uns fragmentos. Mas nada que me interesse. Agora eu quero ver no próximo baú. É o que tá bem ali. Vamos ver ele. Vamos ver. Hum. Sela de cavalo. Encantamentos. Mas nada que me interesse. Detalhe que nós tá trajado aqui, ó. Nether Elite full, encantado e ainda reforçado. Tamo já pronto pra batalha. Também em mais um lugar aqui. Também em mais um lugar aqui. E eu não gosto porque senão vai desaparecer quando eu morrer. E olha que eu morro toda hora. Deixa eu ver. Opa. Tem um novo capacete que o Lion adicionou no servidor dos Addons. Mas eu não vou pegar. Mas eu não vou pegar. Tem etiqueta. É isso que eu preciso, véi. Etiqueta é uma coisa muito boa que a gente vai precisar também. Então conseguimos luxear e invadir a Dbdark. Pois é, porra. É. Terminamos a nossa casa. E ficou assim. É. Muito casco de churro que eu tive que pegar. Mas foi por boa causa. Aqui o Ender Chesh. Cama preta pra combinar. Aqui o meu chão com o meu N. Suporte de armadura. Encatamento. Craft table. E aqui. Um criador de poções. E duas cópias reserva do meu tridente. Caso eu precise. É. Ficou assim o resultado na nossa casa. Ainda tem um segundo andar. Que eu ainda tô tentando saber o que eu vou fazer. Ele tá aqui. Eu coloquei um pouco de Skook. Que eu tinha. E depois eu trabalho mais nele. Tá falando baixo. Porque tem gente dormindo. É. Mas é. Esse foi o resultado. Da minha casa. Se você curte a ideia de eu ser o marginal aqui do servidor. E ser o renegado. Curte o vídeo. E comente. A sua ideia. Para os próximos vídeos. E o que eu posso fazer. Para invadir as dimensões dominadas. Pelo Lash. Pelo Nex. E pelo Lion. Então. Esse foi o vídeo. Eu conto com seu apoio. Deixando seu like. E se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo. Falou. E. Tchau.